Amanhã tem 200 milhões. Além disso, no domingo tem 300 mil. Aqui, ó. Rapaz, é dinheiro que não acaba mais. Pelo amor de Deus. Olha a oportunidade batendo aí no seu visor. Ei! 300 mil reais. Eu estou falando de títulos de capitalização MSCAP. Aham, 300 mil reais. Esse cheque já tá pronto, seu Cleito? Se tá pronto, já traz pra mim, por favor. Fala Israel, fala Mário. Olha, hoje eu estou aqui no nosso escritório em Três Lagoas, ao lado da Bianca. E aí, Bianca, bom dia. Bom dia, Israel. Olha só, o que acontece aqui, Israel? Eu vim trazer novidades pra Três Lagoas. Tivemos ganhadores essa semana. E a Bia me falou assim, Cleito, será que você traz sorte pra Três Lagoas? Não só trago sorte, como trago novidades aqui, ó. Olha esse prêmio dessa semana, Israel. 300 mil reais. E eu quero ver se a sorte chega aqui em Três Lagoas e quem que vai ficar com esse cheque. Bia, fica aqui em Três Lagoas ou leva de volta? Fica aqui em Três Lagoas. O ganhador vai ser daqui? Vai ser daqui. Semana que vem vocês vão voltar. Ó, Israel, 300 mil reais é o prêmio do quarto sorteio. São mais de 300 mil reais essa semana. Deixa eu deixar o cheque aqui. Bia, me ajuda com os títulos agora aqui, ó. Olha a premiação dessa semana, Israel. Do primeiro ao terceiro prêmio, são 10 mil reais. Aí no quarto sorteio, como você já viu o cheque aqui na minha mão, 300 mil e ainda 50 giros de mil reais pra colocar aquela conta em dia. Então, Semana da Independência é uma semana que você pode estar fazendo a sua independência aqui com o MSCAP. Então, não perca tempo e garanta agora mesmo o seu título. São muitos pontos de venda, né, Bia? Aqui na cidade, quase todos os bairros têm pontos de venda. Não perca tempo, vá no ponto de venda mais próximo e garanta já o seu MSCAP. Hiperpix ou na modalidade padrão, aquela que você já conhece, preenche, paga pro nosso vendedor e já vai estar concorrendo. MSCAP, ajude e concorra, né, Bia? Isso sim. Um grande abraço, Israel. Volto em breve aqui pra Três Lagoas. Faz as contas, meu querido. Faça as contas. Faça as contas. 20 reais é o valor do investimento. 20 reais é o valor do título. Do primeiro ao terceiro, você pode ganhar 10 mil reais, que já é uma boa quantia. Opa! 10 mil reais já dá pra sanar aí algumas contas. Mas no quarto prêmio, são 300 mil reais, ó. 300 mil reais. Já pensou? Se você souber utilizar, cara, dá pra fazer até uma renda de boa. Paga as contas, fazer um negocinho ali, dá pra tirar uma renda ainda por mês. Títulos de capitalização MSCAP. Todo dinheiro da venda dos títulos é revertido para o Hospital do Amor lá de Campo Grande, no combate ao câncer. Então você ajuda quem precisa e ajuda o seu bolso, caso você ganhe. Eu já comprei, como a Bia mesmo disse, e o Cleito. No Paranapungá tem. Lá na Vila Verde também tem. Lá na Vila Piloto tem. Nos prédinhos também tem. No Jardim Alvorada tem. Lá na... Qual que é o último bairro? Lá em cima o Yamaguti Canquite. Lá em cima, o Santos Dumont. Oi? O Guanabara. O Guanabara. No Jardim Guanabara também tem. Lá sim não tem. Tem na conveniência, tem no supermercado, tem na barbearia, tem na oficina, na oficina de bicicleta. Em todo ponto de Três Lagoas tem. De repente, você tá no centro também, as lojas do centro também tem o título de capitalização. Assim como você passando o Mano Soares, quase esquina da Paranaíba, tá lá a loja do MSCAP. Domingo, o sorteio é aqui, ó. TVC HD Canal 13.1, às nove da manhã. Até domingo. E, ó, boa sorte, hein? Boa sorte mesmo. IMO É